Doutor Otávio, é um prazer estar aqui, sempre, pra mim o melhor médico do Brasil, sem dúvidas, entendeu? Não é amigo não, é a mão mesmo do doutor que é muito boa, não tem o que falar, tá? Queria saber o seguinte, muitos homens falam sobre Botox no rosto, acham que isso é uma coisa que é fútil, acham que isso não serve pra nada, explica pra mim o que o homem tem de vantagem com isso, por favor. Eu acho assim, que é um procedimento muito tranquilo, praticamente indolor e que os resultados aparecem muito rápidos, se você faz a toxina, 48, 72 horas já começa, em 15 dias você tem um rosto refrescado, digamos assim, mais, menos bravo, com menos austeridade e hoje em dia eu acho que esta imagem é muito importante no campo social, individual, pessoal e até de trabalho, acho que a competição é muito grande, você está com o rosto mais se enjuvenescendo e sem estar congelado. Eu acho que o grande estigma da toxina, do Botox, na verdade, é as pessoas acharem que todo mundo fica igual, que todo mundo fica congelado, sem expressão ou que a boca fica muito grande. As pessoas confundem o uso da toxina, então a toxina é usada em musculatura, principalmente nessas que você tem uma musculatura muito forte e que dá esse ar mais pesado, carrancudo. Então acho que a grande vantagem é resultados rápidos e nós também sabemos que ele é preventivo. Existem estudos mais recentes mostrando que durante esses 25 anos de uso da toxina, aquelas peles que foram tratadas também produziram mais colágeno. Olha, que engraçado, eu não sabia disso! Um dado bastante recente, pelo fato dessa musculatura não ficar repetindo tanto, essa derme tem a capacidade de estimular os fibroblastos que produzem colágeno novo. Então assim, quanto mais cedo, eu diria, sem exageros, você vai ter uma idade lá na frente com menos marcas, com menos marcas de expressão. E eu acho que assim, a forma de aplicação de cada médico é o que diferencia. Então você, pra ficar com resultados mais naturais, você precisa respeitar o que nós chamamos de matemática da beleza. Então existem critérios de embelezamento, de tirar o que você tem de mais bonito, através das injeções, tanto da toxina quanto dos preenchedores. Bacana! E qual a idade é bom começar? Existe idade, não tem, isso é mito? Eu acho assim, existem pessoas que têm essa força muscular muito precocemente. Então se você tem essas linhas já marcadas aos 30 anos, por que não já iniciar? Nós temos alguns modelos, meninos e jovens, que têm essa área dos olhos com os pés de galinha muito marcados. Então tem pacientes de 25 anos que já fazem de uma forma preventiva. Então eu acho que assim, a relação médico-paciente é o importante que você acreditar e entender O olhar do médico, né? Exatamente, e ter esse olhar, digamos assim, que eu gosto de falar de matemática da beleza. Veja, uma outra coisa, eu faço academia e falam que quem corre cai mais o rosto, é verdade isso? Sim, existe um envelhecimento mais acelerado, principalmente em corredores e maratonistas. Mas é do vento ou do... Não, do excesso oxidativo mesmo, de você estressar as suas células de uma maneira mais intensa. Então você vai ter um envelhecimento mesmo celular mais precoce. O maratonista também tem exposição solar, então que vai dar o fotodano, o envelhecimento causado, o tubulativo do sol. E esses microtraumas da atividade física também fazem não só açougas, mas você perde sustentação, você perde massa, a gordurinha que nós temos no rosto. Começa a observar, maratonistas têm o rosto mais encovado, nós são pessoas que estão precisando não só da toxina, precisam de uma reestruturação com a artesanurônica. É uma ótima dica para quem está assistindo, né? Muito obrigado, doutor, pela dica. Acho que agora eu vou para... Vamos para as aplicações e ele não vai gritar, é super tranquilo. Então tá bom, muito obrigado, hein? Um prazer. Tchau, tchau.